Fala Alvo, bom dia, eu quero dizer, é por isso que, né, ontem até foi interessante, né, eu falei assim, o cara tem que sair na droga, né, mas não é isso só, né, todos os comportamentos, né, tudo as nossas coisas, se perceber, esse modo de vida aí que é nos imposto, né, desde criança, tal, leva mesmo a isso mesmo, o cara endoidar, né, porque o cara chega num ponto, velho, que, acho que quem não percebeu, ok, mas o cara que percebeu, ele chega num ponto, e ele vê lá que não tem saída da coisa, ó, eu te dou opção, escolhe um curso pra você fazer, te dou opção, escolhe um curso, ó, te dou outra opção, o pai vai na igreja do muçulmano, a mãe vai na igreja do cristão, eu te dou opção, qual você quer, né, você é novinho, vamos com o pai, e vai, né, chegou no bico da rua aqui, ó, pra direita, pra esquerda ou reto, o que você escolhe? Então eles te dão aparentes escolhas, né, durante sua vida inteirinha, né, aparente escolha pra você chegar nesse beco sem saída, que é o beco que nós percebemos, que tá tudo, né, que não tem o que fazer a não ser observar, a própria maneira sua de sentir, ela tá condicionada, né, a sua maneira de sentir tá condicionada, por isso que você se sente mal o tempo inteiro, que a gente se sente mal, né, por isso que a gente pensa dessa forma o tempo inteiro, não que a gente pense, pensamento gira dessa maneira aí, né, porque tá tudo condicionado, né, você foi criado pra, né, vamos dizer assim, pra acabar louco, ou tendo um comportamento, comportamento, aí vamos dizer assim, que vai te condenar, né, tudo mostra isso, escancara isso, né, tudo leva você perceber essas coisas, né, no momento que a gente tá, então não tem, não tem sentido esse modo de viver, né, chegou nesse beco, né, nesse beco, né, perceber, tá atolado, a mente humana, a cabeça, tá atolada até, até o talo, tá tudo, 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 mesmo o cara que chega nesse ponto do processo, ele percebe, isso, qual escolha ele tem, né, qual liberdade ele tem, ficar sentado o dia inteiro, não tem, não tem, não tem, eu não processo, num ponto de processo, você, é muito louco de perceber, né, não tem o que você fazer também, porque o que você fizer ainda, cara, é igual você fala, é sem o mínimo de consciência, sem o mínimo de lucidez, vai dar cagada, vai dar cagada, é impulso, é tudo impulso, coisa é essa, né, coisa é dessa forma, não tem muito além dessa percepção disso que chega, né. O processo do descondicionamento aí que nós atravessamos até aqui é como se a gente tivesse chego na penúltima temporada de uma série e tá aguardando a temporada final e não tem mais nada para assistir, porque a única série que se mostrou com inteligência é essa série de descondicionamento diário por meio da observação passiva não reativa, né, então você percebe que você não pode condicionar a retomada de um estado de ser incondicionado, você não tem como condicionar uma significativa mutação psicológica em si mesmo, né, não tem como fazer o cérebro produzir uma clareza maior pelo esforço, isso já foi visto, então você fica aí sentado aguardando, será que vai vir a última temporada do processo de descondicionamento, será que essa série vai vir aí para mim ou não, né, fica aí no aguardo disso daí, e o máximo que dá para você fazer é de vez em quando dar uma olhada aí nos capítulos anteriores, mas você já sabe o que tá lá nos capítulos anteriores, né, cara, não tem sentido nenhum, né, então é ficar no aguardo sem aguardar, é um paradoxo, né, porque também não adianta nada, né, se vier ver, se não vier, cara, é permanecer todo dia nesse looping em que ocorrem diferenças na estruturação externa do ambiente, né, manifestações diferentes ali, mas cujo fundo é o mesmo, permanece o mesmo enredo, então assim, há mudanças, há ocorrências externas que podem até ser diferentes do que você tem por rotina, mas a maneira como você recebe a isso permanece da mesma forma condicionada, o imaginal e o sensorial, ele tá condicionado, né, então se não vier algo aí que produza uma depuração total desses condicionamentos aí, se é que isso é possível ou não ocorrer, a gente sabe que isso ocorre porque a gente teve momentos já relatados, né, dessa experiência em que após a experiência você percebeu ali não havia condicionamento nenhum, não havia tempo, não havia espaço, não havia pessoa, não havia um eu, não havia separação entre observador e coisa observada, você estava em tudo e tudo estava em você, quer dizer, para a mente que nunca vivenciou isso, que é a grande maioria, nem desconfia que isso existe, isso parece loucura se você falar, né, como para nós hoje é loucura querer ficar eufórico com essa estrutura social que para nós não faz mais sentido nenhum, porque a gente vê que não tem inteligência. Obrigada, então, por favor. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.